Ligador, Ligador Foi por isso que eu quis tomar essa decisão Eu tentei continuar, mas o meu sentimento não menti Mas você me pediu pra ficar Me pediu pra não te deixar Diz que eu não tenho razão Que eu só penso em mim Então eu não recebo de ouvir Você ficar aqui Eu só preciso entender por quê Mas você me pediu pra ficar Me pediu pra não te deixar Diz que eu não tenho razão Que eu só penso em mim Então eu não sei se devo te ouvir Ou se devo ficar aqui Eu só preciso entender Eu não sei se devo partir Se devo ficar se não te quero mais Se eu não te quero mais Tenho medo de decidir Devo não poder voltar atrás Mas eu sei que tem um caminho Que devo seguir no olhar Pra trás Se você não quis dar valor Não me aceito Então até mais Até mais Aquela nossa Me diz aonde quer chegar Será que essa história não vai ter ponto final? Você insiste em me atingir Isso me deixa mais Me jogar Não vai resolver Não vai resolver O que eu fiz Já foi tá feito E não vai mudar Estou ciente que eu errei E quero consertar Mas você sempre toca nesse assunto Mas você sempre toca nesse assunto Me dá vontade de abrir mão de tudo Será que você nunca vai entender? É muito fácil É muito fácil você apontar os erros meus Você não sabe o quanto o meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar É muito fácil me julgar pelo que escutou Sem me dar chances pra provar quem realmente sou Esquece isso de uma vez pra gente ficar bem Quero você e mais ninguém É muito fácil você apontar os erros meus Meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar É muito fácil você me julgar pelo que escutou Sem me dar chances pra provar quem realmente sou Esquece isso de uma vez pra gente ficar bem E quero você e quero você Ai, 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 ai Resolvi te abandonar te deixar para trás Ai, 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 ai Resolvi te a demander me deixar para trás Resolvi te abandonar, te 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 deixar para trás